Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece, com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece ser homem meu filho, contando sempre com a Santíssima Trindade, se a senhora junta apoie vocês, sem vocês, não dá, vamos caminhando porque temos que ir pra frente, e a você que curte o canal, além de, por favor, compartilhe os vídeos pra quem precisa, clique no sininho, é, porque lá tem várias opções, entre elas, no caso, vocês podem clicar em todas, e aí, toda vez que tiver vídeo novo, você recebe, na medida do possível. Vamos aqui a nossa ficha anterior com os outros assuntos, continua, G1, Nicarágua aprova prisão para quem criticar o governo nas redes sociais, entre aspas, lei da mordaça, status, lei a ficha, folha, né, a ficha tem, então, WhatsApp, por uma imagem compartilhada na sexta-feira, 3 de setembro, 2 de 4, às 10h30 da manhã. E aí? Fique na bota, uou!